Pelo menos o score da certeza Ficamos juntos, companheiro Nada não, boa coisa aqui Eita Vou lutar outra casa, vou na outra aqui, companheiro Já to de M Tem 4 ta na mão aqui já To de SCAR Vai trocar SCAR dentro Nossa Lula do céu, sai ai Lula, sai no meio da rua Ô Novais, como é que vai? Eita Sai Lula, sai dai Lula Onde está o cara Lula, passa a calma Aqui não me aceita Cupero Tô sem bala Sai da casa, sai da casa, sai da casa, sai da casa Pula pra fora da casa Boa Novais Lula, Lula Lula vem Lula, vem Lula, vem Lula Vem Lula, vem Lula, vem Lula Vem Lula, vem Lula Cadê você companheiro? Ah to indo, to indo Vem Lula, tem M4 pra você aqui, vem cá Eu peguei um SCAR aqui agora, companheiro Pegou? O baraco Peguei Vai trocar M4 na SCAR Nem fudendo O cara tava de camping companheiro Tem que ser a trick Abre o olho Abre o olho aí galera, vacilo não O Marcos tá muito longe Eita Tô tomando, tô tomando Entrei na casa Nossa Lula, a sua vida Lula, meu Deus Não tem medkit aqui Não tem medkit aqui não companheiro Calma, calma que eu tenho medkit grande Tô indo aí Tô tomando também 105, já vi um cara Continua Deu seu Lula Tô aqui na casa aqui Pega aqui ó Aí ajudou o presidente no começo De onde que era o tiro? Tava de 60 Pra mim aqui só falta o Amiro e Toto Guedes já, velho Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Posição, posição Posição Tá escutou aqui, tá em cima de mim? Segundo andar Entra A frente da casa que cê tá Dentro, em cima, segundo andar Tá aí? Como cê tá? Entra aí, dentro Tem cara que cê tá aqui, velho Melhor que cê se vê Que não Que não Eu acho que ele tá aí Já matou, mano Carro direto ou tem mais? Carro direto ou tem mais? Marcos, carro direto ou tem mais? Carro direto ou tem mais? Carro direto Acho que era o último Eu matei dois Acho que eu matei dois também Chavo direto ou tem mais Beleza Javo Não Pega Quem tem x4? Quem é a 4x aí? Eu, Baraco Você Quem não tem uma 4x me copia? Malu, 4x é deus nesse jogo, velho Bora então, bora tá de treta Bora companheiro Eu vou tirar tudo aqui Só tem treta com a mensagem Onde é a vana, velho? Aqui Quem tiver bala de m4 aí, na humilde Nossa mano, meu joelho tá foda presente Ai, eu vou ter que virar de lado aqui um pouco Vira assim um pouco pra ficar a perna aqui Fala de que, KK? M4, AK-47 Ué, deram tiro na gente, deram tiro na gente Tem umas 4x, tá? 240, tá rápido, 240 Puxa aí lá, puxa aí Eita! Nossa, tá aqui na gente Tinha, cortei Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem, tem, tem Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Tem lá pra trás, cara Tá Tá Ah, me derrubou, me derrubou, me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Cadê? Tu tá caído Tá caído Tá caído aonde? Tá me levantando Já tá me levantando Já tá me levantando Já tá me levantando Jogaram smoke, foi nóis? Joguei não, companheiro Deixa um pouco de munição de m4 Nossa, o cara tem muita munição de m4 aqui, véi Tem mais, pô Os caras tão matando aí, ó Olha o cara aqui Ah, esse cara não morre não, véi Meu Deus, mano Dá um tiro nele que ele morre Tá na casa Consertei dele aí, companheiro Mano, eu dei uma rajada nele Peraí, peraí Deixei pro canto aqui Vou pegar por cima Vou pegar por cima Em cima da janela Cai aí, cartão, cai Dentro da casa 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 Mano, eu dei uma rajada nele Dei headshot nele e tudo, viu? O cara não morreu, véi Ele que matou Tem redshot Calma, calma Levanta ele não Aí não, aí não Aí não, teu Aí não, teu O cara tá aqui em cima da janela Calma aí, pô Eu tô chegando no povo aqui, pô Calma aí Agora, levanta ele aqui Isso, levanta ele Puxa aqui, ó Puxa o cara Tem que ter uma corna humilde aí, companheiro Tá na mão aí, Lulão Ele tá em cima, ele tá em cima Sobra em cima Vamos, vamos, vamos Vamos juntos, vamos juntos Vamos juntos Vamos pegar ele junto Calma, calma Eu sei onde ele... Ele deve tá no quartinho Calma aí Quarto direito, quarto Ele desceu, ele desceu Desceu? Quarto direito Quarto direito Quarto direito Ele tá... Ele tá embaixo ou tá em cima? Desceu, desceu Direito A janela Direito Vem Vem Acha ele, porra Desceu, tá na direita Que louco Tem, tem, tem Tem, tem Tem em cima Tem, tem Há um pouquinho Que louco Tem Que louco É Está no Descubb 2 Lá Pucam 2 Pucam 1 Pega os kits de cura deles tudo velho, a gente tá sem kit Todo mundo se rindo, eu vou lá buscar a van, eu vou lá buscar a van, eu vou lá buscar vocês Ah lá mano, o cara lá safado velho Ele dá um 4x pra doar não, eu tô de sniper Não mano Ele dá o carro, eu passei do carro Mano, o cara Mano, o cara saiu correndo, pulou na casa, pulou pela janela Safado, safado é esperto Fala Thales, boa noite aí, mano Nossa, minha vida tá um lixo, hein Fala Thales, boa noite Vamos lá, vamos lá Acho que é, que é um estilo Fala Thales, eles são estressivos, não é? Estressivos para você, estressivos para mim Estressivos para todos Enviado, não tem nenhuma vantagem aqui pra mim, velho Dropa um suco, alguém tem um suco aqui pra dropar? Não, não tem nada Eu tô sem nada, copiado Vem cá, Loco, pega esse suco aqui, ó Cadê o problema? Bora Vai ter brilho na ponte, hein? Se prepare Com certeza Vou bater brilho na ponte com certeza, velho Vai ter brilho na ponte com certeza 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 Agora só ficar daqui esperando A gente vê de 4 siglas ó NW, da uma olhadinha ali NW, dá uma olhadinha ali A gente vê quantos siglas? NW aqui, eu não tô vendo nada, velho A gente vê alguma vã lá Não sei se aquela vã spawnam lá Olha a ponte ai galera Cuida a ponte que eu to cuidando da NW Fui eu fui eu fui eu Cuida a ponte que eu to olhando costas Se o seu celular tem 6GB e ta renderizando menos que o meu era pra renderizar igual não? É que quando eu fiz essa conta eu não mexi no negócio na qualidade da imagem de renderização Eu não mexi entendeu? Olha os cara vindo lá Lula Tô no post Lula Tô vendo companheiro Eu não tô de 4x5 não vai lá não E ai galera Tentei 2 Tentei 3 Tentei 3 Tentei 3 ta louca? Tentei 3 Tentei 3 Tentei 3 Tentei 4 Tentei 3 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 Tentei 4 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 Tentei 5 Não falei que a brisa da ponte dá bom? Matei 13 caras na ponte lá, velho Quer dizer que o cara tava lutando ali de boa Na casa ali, velho Ah, tranquilão, como se nada estivesse acontecendo Tava aqui na paz Só de boa Vendo a pista de vida Quem, quem, quem se põe de menino aí, hein? Pulão, aqui, ó, toma Só falta um, hein, gente Vandade aqui é mato, pega aí no chão aí, ó Vandade aqui é mato, pega aí no chão aí, ó Vandade ali é mato pra você, vandade Por a vida eu tô no chão de vandade Só um, só um Vai que é de vocês Já ganhamos um adiado, poeira Pois é, eu vi, pô Tô assistindo na live, cara Você acha que quando tô acompanhando? Caraca, borracha Eu tava comendo aí pra nossa página na live Esse vídeo vai pro YouTube vai chamar Blitz da Ponte Aí sim Dá pra fechar só ela e fazer um vídeo Só dessa, dessa partida Opa Dog Eita, acabou Cula Posição, companheiro Sua direita, sua direita Não, companheiro, travou aqui Minha direita? Travou o Lulão Eita, porra Aí aonde, po? É, o cara indo a longe 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 Melhor ainda se ele não tiver nas casas, po Nossa, esse luz foi topo Tô vendo ele 300 Eita, tomei nas costas Tomei nas costas Morro Acabou Aí, companheiro GG, companheiro GGzinho dos irmãos Aí, companheiro, não falei que eu ia carregar, companheiro Nunca me viu o volume, companheiro Não falei que eu ia carregar, companheiro Oh, companheiro Confia na cal, companheiro Quando eu disser, eu confio na cal Freak out